É a vez da participação dos piauienses no Dialoga Brasil. Junto com ministros, presidenta Dilma Rousseff ouviu propostas para melhorar políticas públicas. Também no Piauí, presidenta visitou obras da transnordestina. Ferrovia vai levar a produção do sertão aos portos e reduzir custos de transporte. E ainda nesta edição. Mais um recorde para a safra brasileira de grãos. Produção passa de 209 milhões de toneladas. É amanhã a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. 900 alunos vão participar. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff está reunida neste momento em Teresina, no Piauí, com empresários. Antes, também na capital do estado, ela participou do Encontro Dialoga Brasil, um portal na internet de interatividade entre governo e sociedade. Ao vivo de Teresina, a repórter Carolina Rocha tem mais detalhes. Boa noite, Carolina. Carla, isso mesmo, a presidenta Dilma Rousseff está reunida neste momento com empresários aqui do estado do Piauí, que atuam em setores como logística, infraestrutura e agricultura. Logo antes, ela participou de mais uma edição do Dialoga Brasil. Dessa vez, foi a sexta edição que vem percorrendo capitais de todo o país para conversar com a população e receber sugestões sobre políticas públicas. Aqui em Teresina, no Piauí, foram cerca de mil representantes da sociedade que puderam escrever propostas. Quatro delas foram sorteadas para serem feitas diretamente à presidenta, aos ministros e secretários que compareceram aqui. Além disso, essas sugestões também podem ser feitas pela internet, na plataforma Dialoga Brasil, em quatro áreas, saúde, educação, inclusão social, segurança pública e cultura. Foi o que fez Cássios Lages, piauiense com quem a gente conversou, que tem uma proposta para valorizar os professores. É primordial neste país e temos um slogan que é para a pátria educadora, que nos motiva mais ainda a buscar com que a presidente possa fazer realmente valer esse lema da sua administração, do seu governo e que ela possa colocar em prática a valorização dos profissionais da educação a partir do processo de, vamos dizer, de estravamento da liberação de recursos dos royalties do petróleo e também da implantação aí da lei de impostos sobre grandes fortunas, porque essa lei vai beneficiar, se ela for destinada a esse recurso, para o investimento na educação dos brasileiros. Outra pessoa que participou aqui do Dialoga Teresina foi João de Moura e a proposta dele é para ampliar o acesso da população à internet de banda larga. O acesso à internet através da banda larga tem que ser universalizado. Ele precisa chegar àqueles rincões mais distantes, onde o lavrador precisa ter acesso, por exemplo, à valorização da sua produção. Ele precisa reivindicar políticas públicas para aquela comunidade que ele vive, que hoje é bastante difícil fazer. E se esse trabalhador tiver acesso à internet através de um sistema que esteja integrado, que essa é a nossa proposta, é a gente fazer valer no Brasil um sistema integrado, onde todas as plataformas estejam unificadas. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a apresentação das propostas da população, a resposta dos ministros e secretários, e também comentou a importância do Dialoga Brasil. O Dialoga é a nossa capacidade, é algo que é muito importante que nós no Brasil exercitemos, porque a nossa força está na capacidade de nós nos entendermos, nos compreendermos, mas, sobretudo, de agirmos em consonância, de agirmos de acordo com aquilo que é mais necessário para as pessoas poderem crescer, se transformar e para que a gente tenha um país cada vez melhor. A presidenta também comentou a participação do Brasil na competição internacional do conhecimento técnico. O Brasil ficou em primeiro lugar concorrendo com mais de 50 países. Um dos ganhadores, porque nós ganhamos em tudo quanto é categoria, medalha de ouro. Um dos ganhadores da medalha de ouro, além de ser estudante do Pronatec, a mãe dele recebia a Bolsa Família, e a família dele, portanto, recebia a Bolsa Família. Isso significa o quê? Significa que o Bolsa Família não é algo, como muitas vezes falaram, que era para criar conformismo, para as pessoas se acomodarem. Não. Um menino do Bolsa Família fazendo Pronatec ganhou medalha de ouro contra técnicos do mundo inteiro. Mostra, primeiro, a capacidade do jovem do nosso país. Mostra, em segundo, isso que eu estava falando sobre a importância das oportunidades. A presidenta recebeu uma carta de uma mãe de um jovem com deficiência auditiva e apontou a importância da construção de políticas públicas para essa população. Ela citou o programa Viver Sem Limites do governo federal. Esse seu pedido faz parte de algo que o Brasil tem de ter. A questão da cidadania passa pelo respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Passa por considerar que elas têm o mesmo direito de cada um de nós e que elas podem viver sem limites. Depende de nós dar e construir essa oportunidade. Olha, e mais de 10 mil propostas já estão disponíveis na plataforma Dialoga Brasil e podem ser votadas por qualquer brasileiro. Até agora já foram computadas mais de 240 mil votos. Os três mais bem votados de cada área, saúde, educação, segurança pública, inclusão social e cultura, podem virar realidade. Para participar é muito fácil, basta entrar no endereço www.dialoga.gov.br Carla. Obrigada Carolina pela sua participação. E ao lado de ministros do governador do Piauí, Wellington Dias, e do prefeito de Teresina, Firmino Filho, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a economia no país e apontou a capacidade do Brasil de superar dificuldades com ações integradas. Quando nós todos agimos em conjunto, o governo federal, o governo municipal e o governo estadual, desculpa prefeito, e o governo municipal, nós somos capazes de transformar o país. É claro que o Brasil hoje passa por dificuldades, mas são dificuldades que nós superamos, porque nós somos capazes de superar. O Brasil tem uma imensa força. Primeiro, porque nós somos a sétima economia do mundo. Segundo, porque nós temos condições, nós temos uma agricultura forte, nós temos uma indústria forte, e nos últimos 13 anos, nós mudamos bastante, bastante o Brasil. E hoje a presidenta Dilma Rousseff visitou as obras da ferrovia transnordestina na cidade de Paulistana, no Piauí. Quando estiver concluída, a ferrovia vai ter mais de 1.700 quilômetros de extensão e vai ligar o sertão do Piauí aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. Em Paulistana, a cerca de 460 quilômetros de Teresina, a presidenta Dilma Rousseff percorreu um trecho da ferrovia e acompanhou a colocação dos dormentes, o alinhamento e a fixação dos trilhos. Ao todo, a transnordestina vai ter 1.753 quilômetros de extensão. A malha ferroviária vai interligar Eliseu Martins, no sertão piauiense, aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. No trajeto, a ferrovia vai percorrer 81 municípios nos três estados. As obras começaram em junho de 2006 e a previsão é que estejam prontas em janeiro de 2017. Atualmente, 52% do projeto está concluído. Só para se ter uma ideia do tamanho da transnordestina, a ferrovia terá 290 mil toneladas de trilhos e mais de 3 milhões de dormentes. Ao longo do caminho, também estão sendo construídas 300 pontes e viadutos. O custo total da obra está estimado em 11 bilhões 230 milhões de reais. Quando estiver pronta, a transnordestina vai ser uma opção para escoar a produção local. Por ano, vão passar por esses trilhos até 30 milhões de toneladas de grãos e minério de ferro. Entre as vantagens da ferrovia está a redução nos custos de transporte e da produção. Além disso, a expectativa é que a construção impulsione o surgimento de novos empreendimentos no interior do Nordeste, fortalecendo a economia local. Qual a importância de uma ferrovia chamada transnordestina? Ela vai ligar uma cidade lá, chamada Eliseu Martins, vai passar por Trindade, vai subir e vai levar todos os produtos dessa região riquíssima, que é o Pi de Piauí. O Pi de Piauí, onde se produz grãos, onde se produz minerais, onde se produz tudo aquilo que a gente pode ter para exportar, de riqueza para exportar e também de riqueza para levar para o resto do Brasil. A Secretaria de Imprensa da Presidência divulgou hoje uma nota oficial apontando que o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, segue no governo e detém total confiança da presidenta Dilma Rousseff. O comunicado frisa ainda que o ministro tem um trabalho fundamental para a gestão atual. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, desta sexta-feira, afirmou que o ministro deixaria o governo. Mais um recorde para a safra brasileira de grãos. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou hoje os números registrados no 12º levantamento da produção. A safra brasileira de grãos 2014-2015 está em mais de 209 milhões de toneladas. São 15 milhões de toneladas a mais que a safra passada. Um dos responsáveis pelo crescimento foi o milho produzido nos estados do sudeste, do centro-oeste e também do Paraná. Já passam de 54 milhões de toneladas. Um crescimento de 12% com relação à safra produzida em 2013-2014. Já a soja deve alcançar mais de 96 milhões de toneladas. Um crescimento de 11%. O trigo está em início de colheita em alguns estados, do centro-oeste, sudeste e no Paraná. A expectativa é de aumento de produção, podendo chegar a 7 milhões de toneladas, graças à recuperação da produtividade no Rio Grande do Sul. As informações são de uma pesquisa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, realizada entre os dias 23 e 29 de agosto. E o IBGE também divulgou hoje uma estimativa da safra de grãos deste ano. Segundo o Instituto, o Brasil vai colher 210 milhões de toneladas. A produção será 8,6% maior que a do ano passado. A área a ser colhida equivale a mais de 57 milhões de campos de futebol, quase 2% a mais que no ano passado. O resultado é diferente do apresentado pela Conab, por causa da metodologia usada e do período pesquisado. E o Brasil conquistou a sexta posição entre os países que têm o orçamento mais transparente. A pesquisa avaliou 102 países e considerou itens como participação da sociedade e fiscalização. O índice de orçamento aberto é medido desde 2006 pela entidade International Budget Partnership e avalia se o governo federal de cada país disponibiliza o orçamento de forma transparente. Com 77 pontos numa escala que varia de 0 a 100, o Brasil saiu da 12ª colocação de 2012 e conquistou o sexto lugar à frente de países como Alemanha, França e Reino Unido. Foram avaliados o atual estágio de transparência orçamentária e a evolução ao longo do tempo, o grau de participação social e o fortalecimento de instituições fiscalizadoras. No ranking deste ano, em primeiro lugar aparece a Nova Zelândia. O Brasil, na sexta colocação, foi o país mais bem avaliado da América Latina em todos os quesitos. O Brasil é um dos poucos países que cumpriu, que publica os oito relatórios exigidos pela pesquisa. Além de tudo, eles também medem a participação social na construção do orçamento e no acompanhamento. E isso também, a média de todos os países, os 102 países avaliados, é 25 e o nosso país ficou em 71. Então, eu acho que esse governo tem procurado fomentar os canais de participação. O portal da transparência do governo federal, criado pela Controladoria Geral da União em 2004, é a principal ferramenta para informar o cidadão sobre onde e como o dinheiro público é aplicado. No site, é possível saber detalhes de despesas, receitas, convênios e até o salário dos servidores. A participação social pode começar desde cedo, na escola. Lá no ensino fundamental e médio, a gente começa a criar e expandir a cidadania fiscal, a criar o cidadão. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, entregou hoje ao Tribunal de Contas da União a última parte das explicações referentes às contas do governo do ano passado. O documento tem mais de mil páginas. Trata de recursos para programas sociais liberados por meio de decreto no ano passado. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, se reuniu com o relator do processo no TCU, Augusto Nardes. Segundo Adams, as medidas não ferem a lei de responsabilidade fiscal. Não há como dizer que houve violação. Portanto, o nosso entendimento permanece pela regularidade, sustenta a regularidade, a prática tem sido pela regularidade. E se há, como nós digamos nessa manifestação, se há necessidade de aperfeiçoamentos, o governo está absolutamente conforme, apoiando qualquer aperfeiçoamento sistema. Inclusive, nós estamos discutindo medidas e mecanismos de aperfeiçoar o relacionamento com o sistema financeiro público e as dinâmicas de apuração de metodologias fiscais e outras sugestões que o TCU possa adotar ou propor de melhorias, como já foram feitas passadas e o governo adotou. E vamos avaliar e vamos ter uma análise puramente técnica. Portanto, o nosso trabalho é técnico. O julgamento das contas é feito todo ano, como determina a Constituição. Os ministros do Tribunal dizem se recomendam ou não ao Congresso a aprovação do balanço do ano passado. O TCU nunca votou pela rejeição. Após o julgamento pelo TCU, as contas precisam ser analisadas pelo Congresso Nacional. O Programa Nacional de Desestatização incluiu, nesta sexta-feira, os aeroportos que vão passar por concessão na segunda etapa do Programa de Investimento em Logística. A gente conversa agora com o repórter Paulo Lassalvia, que tem mais informações. Olá, Paulo, boa noite para você. Boa noite, Carly, a todos que nos assistem na TV NBR. Este processo é necessário porque estes quatro aeroportos são 100% administrados pela Infraero, que é uma empresa pública. Vamos acompanhar agora quais são estes quatro terminais. O Programa Nacional de Desestatização inclui os aeroportos Internacional Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, o aeroporto Deputado Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, o aeroporto Internacional Ercílio Luz, em Santa Catarina, e o aeroporto Pinto Martins, no Ceará. A Secretaria de Aviação Civil habilitou 11 empresas para fazer estudos técnicos sobre estes quatro aeroportos. Esses estudos técnicos devem ser entregues até o fim do mês que vem e vão servir como referência para as concessões da segunda etapa do Programa de Investimento em Logística. Nesses estudos vai estar projetado, por exemplo, o aumento do número de passageiros e de carga movimentada, além de melhorias em infraestrutura para os próximos anos. A previsão é que os quatro aeroportos sejam leiloados de forma simultânea no primeiro semestre do ano que vem. O investimento projetado é de R$ 8,4 bilhões. Voltamos com você no estúdio, Carla. Obrigada, Paulo, pelas informações. E foram anunciados novos critérios para o programa Minha Casa Minha Vida. Uma das novidades é a criação de uma faixa intermediária de financiamento. O programa é um programa importante, é um programa que atende a dois objetivos. Ele é um programa que diminui o déficit habitacional no Brasil e, ao mesmo tempo, é um programa que aumenta o investimento e gera o emprego. Esse é um programa prioritário para o governo e, por isso, nós adequamos as suas condições, tanto a evolução da demanda da sociedade por habitação, a evolução do próprio mercado habitacional, a evolução da renda, quanto também adequamos o programa a esse novo cenário fiscal que o Brasil enfrenta. O programa, em breve, portanto, entrará na fase 3. Para isso, o governo irá encaminhar a medida provisória que trata da fase 3 ao Congresso Nacional, em breve. O aspecto mais relevante das duas reuniões foi a reafirmação do governo, do seu compromisso, da continuidade ao programa Minha Casa Minha Vida. O orçamento encaminhado para o Congresso Nacional, ele prevê a continuidade das obras em andamento, que nos permitirão atingir 4 milhões de unidades contratadas e entregues, e nos permite também um início cuidadoso da fase 1, fase 2, da fase 3, da faixa 1, faixa 2, faixa 3 do programa. O decreto que regulamenta a formação do Cadastro Nacional de Especialistas foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O objetivo do cadastro é melhorar a informação sobre quantos são os médicos especialistas do país, quais as especialidades, a formação acadêmica, a área e o local de atuação. Os dados vão ajudar na elaboração de políticas públicas de saúde e no planejamento e formação e distribuição de novos profissionais. Vão servir ainda para definir a oferta de vagas nos programas de residência e de cursos de especialização para atender as demandas do Sistema Único de Saúde. Mulheres de todo o país estão sendo ouvidas para construir os temas que vão ser debatidos na 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres no ano que vem. Aqui em Brasília, mulheres transexuais foram as convidadas para o debate, em uma conferência que discutiu o respeito à identidade de gênero. Aline Marques, de 37 anos, é uma mulher transexual e, por ser considerada diferente, foi alvo de vários tipos de preconceito. Eu sofri muito, né, pela minha natureza de ser uma mulher trans. São Paulo já foi até agredida, né, fisicamente, verbalmente. Por causa do preconceito, Aline deixou a escola antes de completar o ensino fundamental e, como não conseguia emprego, passou 20 anos se prostituindo. Aí as pessoas perguntam, por que tanto ano? Por que não lutou? Eu lutei sim, eu entregava currículo, mas eu queria que me aceitasse como eu sou, uma mulher trans. Não como eles queriam, que eu me vestisse como homem e exercesse aquela profissão. Eu, sendo uma mulher trans, posso exercer, sim, qualquer tipo de profissão. Hoje, Aline trabalha e voltou a estudar. E conquistou ainda o direito de ser tratada pelo nome que escolheu. Uma resolução de março deste ano determina que todas as redes de ensino do Brasil adotem o nome social de transexuais. Hoje eu sou respeitada como Aline Marques, na escola Cieja Cambuci, Cé, que eu estudo. Temos uma diretora maravilhosa, temos professores maravilhosos. E estamos respeitadas com o nome social. Entramos no banheiro, não tem nenhum tipo de restrição. A determinação sobre o uso do nome social de transexuais em escolas foi criada em um conselho nacional, que é um espaço de participação popular. E é para ampliar a contribuição desse público na construção de políticas públicas, que foi realizada aqui em Brasília, a Conferência Livre de Mulheres Transsexuais. As mulheres trans necessitam reconhecimento da sua identidade enquanto mulher, mas também trazer outros eixos de debate da inclusão. Por exemplo, no enfrentamento à violência, elas serem reconhecidas na tipificação da Lei Maria da Penha. E aí a gente poder também, a quarta conferência, poder debater com a especificidade. A gente não tem a mulher brasileira, a gente tem as mulheres brasileiras que têm suas especificidades, que têm suas necessidades a partir do seu pertencimento, do seu local de origem. A Conferência de Mulheres Transsexuais reuniu 30 mulheres trans de todo o país. As participantes formularam propostas para contribuir com outra conferência, a de Políticas para as Mulheres, que vai ser realizada em março do ano que vem. Todas as recomendações são usadas pelo governo como base para a criação de políticas públicas. Outros grupos sociais também vão contar com conferências para discutir demandas específicas, como as mulheres com deficiência. Cerca de 300 cidades do Brasil vão receber o revezamento da tocha olímpica em 2016. Ela vai percorrer os 26 estados e o Distrito Federal. E para organizar a passagem do símbolo olímpico pelos municípios, o governo federal está realizando encontros com as prefeituras. Nesta sexta-feira, a reunião foi em Vitória, Espírito Santo. E nove cidades já estão garantidas para o revezamento da tocha olímpica. Aracruz, Cachoeiro do Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. Os estudantes classificados na primeira fase da 11ª Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas fazem amanhã, sábado, a segunda etapa da competição. Vão participar quase 900 mil alunos da rede pública de ensino de todo o país. Olhos no caderno, mente trabalhando. Esses dois alunos fazem a última revisão nos estudos. Nesse sábado, eles vão participar da OBMEP, as Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas. Vão competir com mais de 888 mil estudantes de todo o Brasil. De antes, sempre tem aquele nervosismo assim, mas eu acho que eu estou preparado para fazer a prova. Eu quero ganhar a medalha de olho, não ficar no bronze, eu menção honrosa. O Júlio Césio e o Igor são frutos de um projeto que acontece aqui na escola desde 2013. Aqui na sala ao lado, acontecem aulas de reforço de matemática para os alunos que pretendem participar das Olimpíadas da Matemática. Uma maneira de estimular cada vez mais esses alunos a estudarem a matéria. Professora, como é que funciona essa aula de reforço? Essa aula funciona no contraturno, é uma forma que nós encontramos de fazer com que os meninos sejam estimulados a estudar a matemática, a terem um melhor desempenho na Olimpíada. E isso tem trago bronze-frutos para a escola. Nós temos cinco medalhistas aqui na nossa escola e com isso tem feito com que os meninos realmente se interessem mesmo, estão tendo até briga para poder participar. As provas serão realizadas em quase 9.300 centros de aplicação espalhados em todo o Brasil. O professor da aula de reforço explica que esse tipo de competição ajuda muitos alunos a espantarem o medo dessa matéria. As provas da UBMEP têm questões lúdicas, questões legais, então os alunos olham a matemática de uma forma diferente. Os alunos confirmam. Para eles, estudar matemática é bom demais. Sempre estudei bem com a matemática. Acho que é a matéria mais fácil. E foi de uma turma como essa que saiu o Maurício de Souza. Ele é o orgulho da escola. Foi medalha de prata nas Olimpíadas de Matemática do ano passado. Mas para ele, a medalha é o menos importante. A iniciação científica pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que também dá direito a uma bolsa de R$ 100,00, é o que mais vale. Eu li lá, tinha falando as vagas e o que receberia medalha de bronze, prata ou premiação. Seria bolsa do CNPq, ou seja, Iniciação Científica Júnior. Eu achei bem legal isso. Assim que eu vi, eu falei, cara, eu quero ganhar isso aqui. E a escola onde estudam o Igor, o Júlio César, o Maurício e todos esses alunos é uma entre as mais de 42 mil de todo o Brasil que estão enviando estudantes para a competição. Toda escola que utiliza o ferramental da Olimpíada, não somente consegue que seus alunos ensaiam bem na competição, mas também a escola muda. A escola se transforma numa... não são apenas os estudantes que ganham as medalhas que aprendem matemática. A escola inteira aprende. E é claro, deixar as famílias dos alunos orgulhosas, como é o caso da mãe do Maurício. É muito gratificante para uma mãe, né? O filho receber uma medalha. Boa sorte para eles, então. Bem, essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.